Boa tarde, amado ouvinte. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa O Mundo Encantado de Juan Fram. Um programa que fala de amor, autoestima, alinhado ao universo holístico. Apresentado por mim, o místico Juan Fram. E por mim, a Tarola Benítez. E Lina Var, é um prazer imenso estar aqui com você, amado ouvinte. Um super beijo, um dia abençoado. Exatamente. E hoje, com uma presença especial. Hoje, nós trouxemos um convidado especialíssimo. Um especializado em treinamento, em palestra. Uma pessoa muito focada em desenvolvimento de pessoa. Principalmente no mundo industrial, nas indústrias, nas empresas, no comércio. Uma pessoa muito habituada em treinamento. Que é preparar pessoas para superar qualquer fase, qualquer situação difícil. Hoje, conosco, presente, o paralestrante Juan Ferreira. Uma pessoa especializada, que é Master Practitioner em PNL. Uma pessoa, uma terapêutica holística, um numerólogo. Um Master Coach, especialista em metafísica. E também no comportamento e na hipnose ericksoniana. Esse com vocês, Rodrigo Ferreira. Maravilha, maravilha. Juan, eu fiquei até emocionado porque você colocou o meu primeiro nome como seu. Fiquei cheio de alegria aqui, de emoção. Eu sou o Rodrigo Ferreira, gente. Já fiquei aqui querendo pegar o nome dele para mim, pessoal. Juro a vocês. Fico realmente feliz em estar aqui com você hoje. E poder falar com o caro ouvinte, esse camarada que está aí do outro lado. Sempre buscando fontes, sempre buscando recursos para poder ficar ainda melhor do que antes. Muito obrigado, Nilo Navar, pela sua presença, pelo seu atendimento. Você me recebeu muito bem aqui na recepção da Rádio Mundial. E muito obrigado, Juan Fran, por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito contente, viu? Foi um imenso prazer, Rodrigo. Um imenso prazer. É uma pessoa muito simpática, muito dinâmica. E vamos falar com ele. Hoje o Juan vai fazer uma entrevista. Vamos ver o que o Rodrigo vai trazer pra gente de benefícios pra autoestima. Exatamente. Amado ouvinte, se você realmente tem interesse de se desenvolver, principalmente no campo profissional, devido a esse momento atual, né? Um momento difícil, onde o medo do trabalho, da perda da renda, onde o país está um pouquinho conturbado, é muito importante você aumentar, desenvolver essa autoestima, essa autoconfiança, porque não basta só ter essa bagagem que você acumulou na sua carreira. É muito importante você investir nisso. Rodrigo, como é que você faz exatamente pra poder elevar a confiança das pessoas nessa área profissional? Ok, Juan. A minha especialidade é voltada pro coach comportamental. A gente entende que nas empresas, antes da competência técnica, é muito importante as pessoas terem competência orgânicas. A gente sabe que o sucesso, ele é comportamental. Eu vejo nas empresas, diretores e gerentes fazendo gerenciamento de processo, mas falta a competência de fazer gerenciamento comportamental. É onde que a ferramenta coach, a metafísica e a programação neurolinguística, que é a tríade das minhas ferramentas pra poder aplicar nas empresas, e também algumas palestras abertas, que a gente leva com muita força, até porque se a gente levar de uma maneira leve, de uma maneira constitucional, institucional, a gente percebe que as pessoas não tem, não pega pra elas as ferramentas pra colocar em prática no dia a dia. Então, o nosso método é, de fato, perfil de gestão comportamental com coach, metafísica e programação neurolinguística, coach, ou Juan Fran. Agora, com isso, a gente sabe que a crise tá aí, sempre existiu crise, não vai ser a primeira, e nem a última vez que a gente tá passando por uma fase muito difícil. A gente sabe que é um momento delicado, é uma crise política que acaba influenciando um todo, e isso atinge, isso acaba pegando a autoestima das pessoas. As pessoas acabam ficando desmotivadas, porque conseguem enxergar uma vitrine que, infelizmente, não as deixam felizes. E, com isso, é muito importante esses colegas, essas pessoas, terem ferramentas pra trabalhar o dia a dia dentro das empresas, e o dia a dia também no seu relacionamento amoroso, com os seus filhos, porque a autoestima, a motivação, e muito o que você faz, muito o que a Nilina Navarra faz, é justamente deixar as pessoas no foco do que é bom, do que é bonito, daquilo que transforma. Eu penso dessa maneira, Juan. Perfeitamente. Como vocês perceberam, amado ouvinte, existem pessoas prontas pra levar algo de bom pra você. Às vezes, você pode estar com um bloqueio, uma parede visível, aquela parede que tá te proibindo de ver realmente o caminho, as soluções, as alternativas de superar essa fase. O que você acha disso, Nili? Eu acho muito importante lidar com, principalmente, porque é a base, né? É a fundação, né, Rodrigo Juan? Vocês concordam comigo que é a fundação autoestima. Aí você constrói tudo o que você quiser. O mundo é todo seu. Se você tiver uma autoestima elevada, você consegue tudo. Tudo aquilo que você já pensou que fosse impossível, não é mais. Eu sou exemplo vivo disso. Muitas coisas que eu achava impossível quando eu fui trabalhando a minha autoestima, eu fui galgando novos lugares, sabe? Novos objetivos, novos, sabe? Novos presentes pra mim. Maravilhosos. Exatamente, Nili. Rodrigo, quando você lida lá com uma equipe de uma empresa, um grupo que tá desmotivado, tá desanimado, não tão atingindo as metas, os objetivos, como você faz pra elevar isso aí, pra desbloquear uma equipe que não tá atingindo os objetivos, as metas desenhadas pela empresa, pela organização? Juan Fran, infelizmente, só 8% da população mundial faz aquilo que gosta. Já começa por aí. Muitas pessoas entram no mercado somente pela precisão, falta missão, falta vocação. Certo. Só que eu lembro como se fosse ontem, ainda menino, não tão velho nos tempos de hoje, brincadeira minha, que eu entrei na área de vendas quando eu tinha 16 anos de idade. Porém, a minha primeira escola foi meu pai e minha mãe. Certo. A minha mãe tinha uma bobonielli, vendia doces, então eu saía do colégio diretamente, deixava as minhas coisas em casa, fazia o meu lanchinho e ia ajudar os meus pais a trabalhar desde cedo. A minha memória mais fresca e feliz era exatamente quando eu tinha 13 anos de idade, até os 16 anos eu trabalhava com meus pais. Se eu falar para você que eu gostava de fazer aquilo, eu vou estar mentindo para ti. Só que eu aprendi a gostar daquilo que a princípio era uma necessidade. Eu aprendi a entender que quando a gente começa a fazer aquilo que a gente não gosta, porém voltado para um propósito, para um objetivo, a gente consegue chegar muito longe. E aí, a partir dos 16 anos que eu comecei a encarar aquilo como uma ferramenta profissional que é a área comercial, eu vejo nas empresas, eu ouço as pessoas dizerem que elas estão ali pelo dia 5 e pelo dia 20, infelizmente. Eu consigo enxergar nas pessoas que fazem mais pela precisão do que pela missão. Então, antes de levar a motivação profissional, é importante levar para os colaboradores e para o líder também a motivação pessoal, porque a conquista de um objetivo profissional nada mais é do que levar para o objetivo pessoal. O camarada quer viajar, ele quer colocar o filho no melhor colégio, ele tem as suas promessas para si, ele tem os seus objetivos e começa no âmbito comercial, no âmbito pessoal, perdão. O eu pessoal dele precisa do eu comercial, só que se ele ficar focado no eu pessoal, tentando chegar no eu profissional, ele acaba ficando desmotivado. Então, saber administrar esses eus não é tão fácil, mas é muito possível. Onde está o seu eu pessoal nesse momento? Como você está no seu eu social? E como você está no seu eu comercial? Infelizmente, as pessoas ficam 80% dos seus focos, do seu foco dentro do eu pessoal e social dentro das empresas, sendo que é o eu comercial que vai dar sustentabilidade para o eu pessoal e para o eu social. Porque se você não está bem com você, na sua vida profissional, se você não está feliz, se você não está de bem com a sua vida profissional, você vai pegar aquele dinheiro e ele não vai render, você não vai ser feliz com ele. Então, o que eu mais vejo primeiro nas empresas é identificar, fazer leitura vocacional dentro do seu setor. A partir do momento que a gente tem esse mapa vocacional, a gente consegue levar ferramentas motivacionais. Lembrando que motivação é quando você tem motivos para fazer algo. Motivação, motivos para chegar lá. Se o colaborador não tem motivos o suficiente e esses motivos precisam começar com o eu pessoal, para depois ele comprar todo o sonho que a empresa tem, os objetivos e metas que tem o seu gerente, o seu líder e o seu diretor, fica muito difícil. Então, primeiro ele precisa comprar qual é o seu projeto de vida. Por que eu estou aqui hoje? O que faz valer a pena eu sair da minha casa, no horário que seja, para poder chegar na empresa e depois eu ir embora? Você precisa chegar na sua empresa feliz e sair feliz. Hoje, meu caro ouvinte que está aqui nos ouvindo, você tem essa conduta de gratidão hoje. Você chega na sua empresa contente e olha para o relógio e pensa, nossa, já passou, já tenho que ir embora e vai para casa feliz. E quando chega em casa, você faz carinho no cachorrinho ou você chuta ele? Você abraça o seu filho com muita gratidão, papai chegou. Você dá um beijo muito carinhoso na sua esposa para você também atender esse seu eu pessoal que ele precisa de você. Ou, infelizmente, você vive reclamando porque o seu foco está naquilo que ainda não é vocacional. Então, eu acho que é muito importante, Juan, a gente levar para as pessoas quem são elas dentro do âmbito comercial. Mas, antes do comercial, você precisa entender que você precisa atender a sua autoestima, a sua automotivação para poder você atender aquilo que a empresa pede para ti. Eu penso muito dessa maneira. Acho que a primeira leitura que nós fazemos dentro de uma empresa é essa. Vocação para gerar resultados. Isso é muito importante dentro das empresas, Juan. Perfeitamente. Pelo visto, foi muito estudo, muito trabalho, muita educação. Ou seja, essa experiência foi adquirida com muita prática, além de bagagem. Gente, amado, é muito fácil. A vida, realmente, ela é desafiante. A vida, a nossa estrada, o nosso caminho é desafiante. E, se você, no percurso da sua estrada, não perceber aquilo que você precisa agregar de valores, de conhecimento, de competência, realmente fica uma estrada dolorosa. Você concorda, Nili? Concordo plenamente. Eu estava pensando, enquanto o Rodrigo estava falando, enquanto o Juan estava falando, quantos talentos desperdiçados em um cubículo. Às vezes, não que cubículo seja ruim. Às vezes tem gente que gosta, muito bom, certo? Agora, vai uma contribuição para o mundo. Tantas contribuições para o mundo, desperdiçando talento, tempo, sabe? Tudo isso em lugares, em profissões que não são aquilo que o coração da pessoa pede, que faz o coração da pessoa cantar. Quantas pessoas não estão hoje? Você, amado ouvinte, você pode estar ouvindo agora esse programa, e agora você vai pensar muito sobre isso, fazer um exercício, uma autoanálise, e se perguntar o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde? O que eu quero contribuir para o mundo? Faça essa pergunta, esse exercício. Perfeitamente. Ou seja, é necessário um momento, é necessário parar um pouquinho, para você apenas avaliar, jamais se julgue, jamais queira ser juiz, porque juiz condena, não, juiz absorve. E a vida da gente não depende de condenação ou absorvição, depende de avaliação, aviar, avaliar, estou indo para o caminho certo, é isto que eu quero para mim? Eu estou me relacionando com as pessoas certas? Pensa um pouquinho, amado ouvinte. Você que está ouvindo agora, você que ligou o rádio agora, você está acompanhando o Mundo Encantado de Juanfran, um programa voltado para o amor, a autoestima, alinhado ao universo holístico. Apresentado por mim, o Juanfran. E por mim, a taróloga Nili Navar, e hoje temos um convidado especial que o Juanfran lá. Exatamente, exatamente. Nili, como é que a pessoa que quiser fazer uma consulta com você, entrar em contato contigo, como ela faz? Olha, Juan, legal você ter falado sobre isso. Você, amado ouvinte, que quer falar comigo com a Nili Navar, você vai acessar o www.astrocentro.com.br ou falar pelo número DDD11 39573113, tá bom? Ou qualquer canal que você queira falar comigo, por esses dois canais. E você, Juan, como amado ouvinte, pode te contatar? Ah, perfeitamente. Você tem duas opções. Você pode acessar astrocentro.com.br ou mandar um e-mail para contato arroba ruanfran.com. As opções ficam à disposição de vocês, tá bom? E você, Rodrigo Ferreira, se alguém quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais do seu trabalho, da sua performance, daquilo que você consegue contribuir. Como é que ele faz? Bem, Juan, hoje, 80% praticamente da minha agenda é dentro das empresas. A gente trabalha focadamente com alguns programas de coach, voltado para a liderança coach, voltada para a maestria comercial. Então, o caro ouvinte que está nos ouvindo agora, de fato, quer conhecer melhor o nosso trabalho, pode mandar um e-mail para o contato.rfcompany.gmail contato.rfcompany.gmail ou no telefone 94038 2952 94032 2952 E nós estamos fazendo um trabalho bem bacana nas empresas. Eu também sou empresário. Eu tenho empresas no segmento educacional de escolas de idiomas e na área da saúde também. Então, a correria está muito grande, Juan, mas eu estou feliz, estou muito contente em saber que, a partir de agosto, a gente vai começar a levar para as pessoas palestras abertas e de fácil acesso. Porque, hoje em dia, muitas pessoas ficam se perguntando, poxa, mas para eu poder ter essas ferramentas, para eu poder participar de eventos, de atividades como essa, às vezes, devido à situação que está o país, eu não consigo ter orçamento para isso. Porém, eu preciso muito de uma força, de uma ajuda. Então, a partir de agosto, a gente vai conseguir levar para as pessoas muitas novidades. E aí, contando também com a ajuda de vocês, fico muito contente com isso, para elas poderem ter acesso a ferramentas e novidades que é muito importante para o crescimento de todos. Perfeitamente. Pessoal, opções tem. Às vezes, nós estamos num momento que a gente não enxerga, mas sempre tem. E esse é o propósito do programa. Amor, autoestima, alinhado ao universo holístico. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o controle da sabedoria total, a não ser a nossa sabedoria maior. Porém, até hoje, ninguém conseguiu ver claramente, entender claramente como manifesta a nossa sabedoria maior. E todos nós temos oportunidade. Por quê? O Deus que habita em mim também habita em você. Essas oportunidades são iguais para todos, tá? A diferença entre um e outro é o que cada um fez de diferente. O que você está fazendo de diferente hoje para atingir aquele seu objetivo? O seu. O que você está fazendo por você? Amado ouvinte, a partir de agora, nós vamos abrir os canais para atender, a gente vai conseguir atender dois ouvintes, tá bom? Será um prazer imenso. O Rodrigo Ferreira também está aqui à disposição. Quem quiser também fazer uma pergunta para ele, fique à vontade, tá bom? Alô! Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amada. Melhor agora com quem eu falo? Ai, que bom. É Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem e vocês? Muito bem, minha lindona. O que eu posso ajudar hoje? Ah, querida, eu queria fazer uma pergunta sobre emprego para o meu marido. Sim. Ele está buscando, já vai fazer um ano. Eu gostaria de saber o que ele pode fazer para acelerar, se aparece logo. Ah, vamos ver já, minha lindona. Tá. Ô, Patrícia, me passa o nome dele e a data de nascimento, por favor, minha lindona. Tá, eu vou começar pela data que é mais fácil. Tudo bem. 5 do 10. 5 do 10. De 1988. Perfeito. Ele é estrangeiro. O nome dele é Balazar. Balazar. Isso. Ah, perfeito. Perfeito, minha lindona. Eu vou responder para você, Patrícia, pela rádio, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela gentileza. Estou adorando o programa e um beijo para todos vocês, tá? Outros mil. Muita luz. Para você também, minha lindona. Vamos lá. Enquanto a Nili faz a tiragem, Amada, o conselho de Lor Ganesha, que é o Deus da prosperidade, é determinação. É muito importante respeitar toda aquela bagagem que ele agregou, confiar em tudo isso que ele tem. Afinal de contas, durante a vida, ele foi acumulando aprendizados, praticidade e também conhecimentos técnicos. Confiar em tudo isso. A palavra-chave de Lor Ganesha é a carta 21. Determinação. Determination. Olha só, Patrícia, para o Balazar, ele vai conseguir um emprego esse ano ainda. A tendência é muito positiva. A única coisa, a única energia que está um pouco, não digo travando os caminhos dele, nada disso, mas é que está puxando um pouquinho ele, é aqui, isso é a carta dos ratos e a carta da raposa. Então, fala dos desgastes que ele passa, ele quer, ele está entediado, ele está desgastado. E aí, esse programa é perfeito para o Balazar, para ele ver. Esse momento para ele, Pati, é o momento para ele analisar a carreira dele, principalmente, para ele fazer uma autoanálise e ver o que na vida dele já não serve mais e fazer a limpeza. Eu sempre falo isso, o emprego, ele vem com, é alguma coisa, quando a gente fica desempregado, é algum sinal do ser supremo, do que você acredita, Deus, o que você acreditar. É um sinal para você fazer uma limpeza, sabe, doar roupa, sabe, fazer a limpeza mesmo, a limpeza da alma e aqui fala muito do segundo semestre desse ano, tá bom? Um beijo, Patrícia e Balazar. Gratidão. Gratidão. Alô? Alô? Boa tarde, com quem eu falo? É, Udnilson, boa tarde. Udnilson? Udnilson. Udnilson. Udnilson, prazer, Udnilson, tudo bem com você, amado? Tudo bem, é um prazer, mas tudo meu. Ai, que bom, meu lindo, o que eu posso ajudar hoje? Então, eu gostaria de saber se eu fui chamado pra fazer um teste numa empresa, só que ela é, assim, contramão pra mim e mandei currículo pra outras duas, que no caso seria viável. Eu devo persistir ou aceitar isso que apareceu já? Vamos ver já, amado. Oi, Udnilson, me passa a data do seu nascimento, por favor, Lindão. 26 do 2 de 1971. Perfeito, aí você está em dúvida entre as três empresas, né, Udnilson? Perfeito, amado. Eu vou te responder pela rádio, tá bom? Ok. Um prazer, Udnilson, um beijo. Um beijo pra vocês. Obrigada. Perfeitamente. Udnilson, enquanto a Nili faz a tiragem pra você, a sua carta de reflexão de Lord Ganesha é a carta 4, ou seja, se permita em algum momento por apenas meia hora no seu secreto sozinho avaliar tudo aquilo que você confia dentro de você. É muito importante o insight, a revelação dentro de você, porque com certeza absoluta toda resposta habita dentro de você, porque você tem essa luz, apenas não está deixando a lâmpada brilhar, tá bom? Para você, a carta 4. Olha, Udnilson, pra você, amado, é assim, ó, essa primeira empresa que te chamou, ela vai te dar muita prosperidade, vai trazer muita prosperidade, muita energia. A segunda é por ordem, então eu fiz por ordem, mentalizando a ordem do que for te chamando, mas a terceira vai ter uma última que não vai te chamar, uma delas não vai te chamar. Então, se apega, é essa primeira que te chamou, porque a energia é muito boa e é muita prosperidade, você vai crescer muito lá, a tendência é você se desenvolver demais, tá bom, amado? Gratidão, viu? Gratidão, muito obrigado pelo contato. Pessoal, nós agradecemos muito porque o tempo do programa é apenas 25 minutos, então não dá pra atender muita gente, pedimos desculpa, a procura é muito grande e nós ficamos extremamente gratificados e agradecidos por isso. O nosso papel aqui é justamente esse, é poder oferecer uma alternativa, uma luz, um caminho, tá bom? Rodrigo, pra finalizar, é muito importante realmente a pessoa entender que tem que estar motivado mesmo, tem que estar, sabe, acreditando em si próprio, correto? Corretamente. Juan, agora há pouco os colegas que pediu orientação a Nile, que conseguiu ter aí um caminho de luz orientado por ela, certamente eles vão colocar essas sugestões no coração deles e vão levar essas sugestões também pra cabeça, pra parte mais racional. A partir daí eles vão conseguir tomar uma decisão, essa decisão é muito importante com que eles consigam principalmente consultar a fisiologia, o corpo, porque o corpo ele fala muito, o corpo grita por nós. Se você amigo não estiver se sentindo confortável com o seu corpo para tomar uma decisão, você precisa ter calma e fazer o que você está fazendo hoje, buscar orientação com profissionais especialistas em desenvolvimento pessoal e profissional. Perfeitamente. estamos encerrando o programa O Mundo Encantado de Juan Fran, um programa que fala de amor e autoestima alinhado ao universo holístico. Apresentado por mim... E por mim a Taralga Nini Navarro, namastê, mamado ouvinte, o Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Muito obrigado, fico muito feliz e contente pela oportunidade de estar um pouquinho aqui com vocês, a gente vai ter outras oportunidades para se conhecer melhor ainda. Obrigado. Namastê, obrigado. Namastê. Namastê.